Salve, salve rapaziada, estamos aqui na Queda Livre em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo Hoje é um domingão, está perfeito, sol raiando, estamos aqui para saltar com uma galera muito Gente boa, estão aqui, estão se preparando, vamos lá, cadê ela, vamos dar a volta, vamos dar a volta, esse aqui vai daqui a pouco, aqui está ela, e aí, vamos fazer esse salto? Vamos, então tá, o nosso salto começa mais ou menos assim, nós vamos fazer um salto a 12 mil pés, vamos fazer 45 segundos de queda livre a 200 km por hora, vai encarar, está tremendo? Cadê a mão? Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL